Fala aí galera do blog, tranquilo? Bom, hoje vou fazer a review aqui para vocês um fumo que o Rafa até já gravou o review, tá? Mas eu queria dar minha opinião sobre ele, que é o Tangiers da linha Anual Pink Grapefruit, tá? Esfumo aqui, eu deixei bastante tempo climatizando, tá? Ele climatizou legal, fez uma... o melaço dele tá muito bom, ó, tá bem molhadinho o fumo. Então, eu corto o padrão da Tangiers, né? O preto. Vou falar um pouco do cheiro aqui para vocês. Para mim ele tem um... ele tem um cheiro de refrigerante, assim, um cheiro doce, assim, parece... Ele me lembra um pouco o pink do... o pink limonete da Fantasia, assim, esse doce que ele tem, mas ele tem um cheirão de refrigerante também, tá? Ele é meio diferente. O cheiro dele é muito bom, assim, eu não... eu não sei a fruta, assim, como... Como explicar o cheiro dele com uma fruta, entendeu? Mas ele me lembra... como se fosse um... o pink limonete da Fantasia é menos enjoativo, tá? Vamos lá. Eu tô aqui com o meu Farida, é... o Alie, três cocojangas, zona abafador, tá? No Rose e... é isso. Vou mostrar a fumaça aqui. Já acendeu legal, já. Então é uma fumaça boa. É... o gosto dele é... ele perde um pouco do doce. Ele fica esse gosto da fruta que eu não sei dizer, assim, é meio um... é meio um berry, meio... Eu não sei como explicar, assim. Para mim é o pink limonete sem ser doce, com um jeitão de refrigerante, assim, tá? É... como é tangível no ar, ele dá uma tonturinha leve, mas... Só se você fumar sozinho também, ele dá tontura, mas é tranquilo, tá? Nada que você vá passar mal fumando. Só se você não tiver costume de fumar, claro. É... Hum... demais eu posso falar dele. Eu queria explicar melhor o gosto, só que ele é meio... meio confuso esse fuma. Ele é... é... Para mim ele é o pink mesmo. Essa coisa do pink que tem esses fumos. Pink limonete, pink grapefruit, é um... é um docinho, mas esse aqui ele é bem... Me lembra bastante um refrigerante, assim. É como se fosse um... Um refrigerante com uma soda, assim, misturado com frutas vermelhas, assim, sabe? Um fumo muito gostoso. Eu, desde a primeira vez que comei com o Rafa, eu achei muito bom. Até que eu comprei pra mim. É... Pra mim tá entre os top 10, assim, da Tangiers. Eu dou um excelente pra ele, uma nota 10. Fumo muito gostoso mesmo. É... Eu queria comentar do... Do hot pack que eu fiz, mas não deu pra fazer. Não deu pra eu gravar. Porque eu tô meio sem tempo agora, mas é... Eu só tô fazendo furos mais largos, assim, mais... Os furos mais distantes um do outro. Até que eu ir aula comentando na nota review. Depois eu vou fazer um explicando melhor pra vocês, tá? Bom, é isso. Fumo nota 10, excelente. E eu queria comentar pra vocês do... É... Do Arguilando pelo Brasil que a gente fez. Pra galera participar aí. Teve um vídeo só até agora do Cauê lá no Facebook. Vídeo bem legal, que ele mostrou o lugar lá. É... Fique pra galera aí, vamos participar. Eu sei que é uma promoção que não vai ter um prêmio. Ninguém vai ganhar o fumo, ninguém vai ganhar nada, mas... Eu acho legal pra galera dividir essa informação e tal com todo mundo. Espero que mais pessoas participem. E é isso aí. Isso aí, viu aí? Terça-feira pra vocês. É... Acho que é só isso. Bom fim de semana aí. Boa semana pra todo mundo. Um abração pra todos. E bora fumar, Guilherme. Valeu. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti